Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Pidente Rodrigo Tudor fez novas previsões e em revelações, falou aí que vê sim, Bolsonaro reagindo e sendo uma forte oposição ao novo governo que se aproxima aí, que é o governo do Lula. Eu vou rodar o vídeo, tá? E conto com a opinião de vocês nos comentários. Assiste até o final e prestem muita atenção. Roda aí. Pente Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e sensitivos desse país, que depois de todo esse momento aí turbulento, vai se pronunciar nessa entrevista sem censura, tá? Trazendo previsões para 2023. Eu queria que você, Rodrigo, falasse um pouco aí com o seu público, né? Antes da gente começar, do carinho, né? E essa exclusividade do público, são mais de um milhão de seguidores, né? E milhões e milhões de visualizações, suas participações na Rádio Itatiaia, programa da Sônia Abrão, mais de dois milhões de pessoas atingidas em todo o mundo, em países como Portugal, Estados Unidos, França, Bélgica, Emirados Árabes, Japão, Rússia, Inglaterra, entre outros países do mundo. Eu queria que você começasse falando um pouco aí do carinho desse teu público em todo o planeta Terra. Gente, em primeiro lugar, muito obrigado. Vocês sabem que eu fiz 25 anos, né, de carreira. Comecei menininho, sempre falo isso. Então, eu só tenho a agradecer esses números estrondosos, e fora os números também, o carinho de vocês, né? São sempre mensagens, na maioria, muito positivas, né? Eu sempre agradeço, agradeço ao canal Quebra de Rotina, na sua pessoa, agradeço a todos que me acompanham, e a gente fica feliz que um canal como o meu, sem fins lucrativos, vocês sabem disso, atingir um número tão grande de pessoas, junto com seus canais, é claro, a gente fica lisonjeado. Por isso que eu sempre tento, independente de qualquer crise, passar uma mensagem positiva. Porque quem está do outro lado, quem sabe o alcance de um YouTube, de uma mídia, sabe que tem que ter muita responsabilidade antes de você falar qualquer coisa. Então, o meu muito obrigado, peço para que se você compartilhe das minhas ideias, compartilhe das minhas previsões, me sigam no meu canal, no Rodrigo Tudor, né? É o meu canal oficial, vai estar o QRL Code aí que o Carlos vai colocar. E assim, é uma gratidão gigante. Eu só posso desejar muita saúde, e que vençamos toda essa fase. Obrigado de coração. Foi um ano de muitos acertos, né, Rodrigo? Muita coisa legal aí, que a espiritualidade te revelou, e que acabou vindo a se confirmar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, não é, briga é uma palavra muito forte, mas essa guerra entre sensitivos, né? Qual a tua visão sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas deixam o ego ultrapassar aí, né, a razão. Olha, Carlos, eu, como comecei muito novo, e sou uma pessoa que realmente sou muito rigorosa nos meus posicionamentos, eu acho uma besteira, um absurdo, eu nem tô sabendo que tá tendo alguma coisa nesse sentido, porque realmente, se tá, eu não faço parte. Porque eu faço o meu trabalho, é um trabalho difícil, é um trabalho que as pessoas me cobram, né, gente do mundo todo. Eu realmente, eu não tenho tempo pra isso. O que eu falo é o seguinte, cada um tem a sua opinião pessoal, cada um fala o que quiser, com respeito, respeitando as leis, que é o mais importante. E no final, o que eu sempre sugiro, é que coloquem na balança. Aí vocês vão ver quem tá com a verdade e quem não tá com a verdade. Eu respeito todos, obviamente eu não concordo com algumas coisas, mas fica pra mim, né? Mas eu acho que tem que ter mais união, conforme eu já falei várias vezes. Não tem que ter guerra. Que guerra é essa? Guerra de previsões? A maioria dos gurus plagio Nostradamus, que foi o primeiro, né, grande, evidente, da atualidade, eu acho que cada um tem o direito de ter a sua sensitividade, cada um tem o direito de falar o que é, mas cada um arque com o seu posicionamento, né? A justiça tá aí pra isso e que ela seja feita. É a minha única opinião. Mas eu não tenho, eu pessoalmente não tenho nada contra ninguém, eu acho que precisa de mais união, né? Mais união. Porque acertar ou errar é natural. Com certeza. Em qualquer área. Sim. É bom, um assunto que o público inteiro almeja que você se pronuncie de uma vez por todas, agora oficialmente, com três câmeras e todo o Brasil assistindo, eleições 2022, Rodrigo. Você que não é novidade pra ninguém, que você é amigo do Bolsonaro, né? E quais são a sua visão sobre essas eleições? Primeiro, antes de fazer qualquer previsão, como vocês sabem que eu sou de família jurista, eu fiz questão de avaliar o que eu poderia falar, plagiando ele mesmo, tantas vezes ele me falou, dentro das quatro linhas da Constituição. Então, eu não vou fazer previsões, porque todo mundo sabe o que eu previ, e eu fui várias vezes a Brasília, um erro desse seria imperdoável. não tem porquê errar. Eu estou nos bastidores, vou continuar, eu estou no meio, eu sei o que acontece, eu sei o que eu escuto, não é verdade? Então, eu preferi fazer um statement, aí eu vou ler pra vocês. falar das eleições de 2022, eu quero dizer que as minhas previsões foram confirmadas. O Bolsonaro, ele foi para o segundo turno, no momento que todos os videntes e gurus cravavam que a ABOC ganharia em primeiro, ganharia em segundo, ou mesmo morreria no caminho. O que eu previ? Que Bolsonaro iria para o segundo turno, e o que na época candidato Lula seria o mais votado no primeiro turno. Tem gravado no vídeo de 20 de agosto. É o vídeo mais recente, porque eu falei diversas vezes. Ok. Bolsonaro foi para o segundo turno, então a previsão foi extremamente assertiva, porque em qualquer cenário, todas as outras pessoas davam como Lula eleito em primeiro lugar. Mas eu ainda fui mais longe. Eu falei, Bolsonaro vai para o segundo turno. E assim eu fiz. E eu digo pra vocês, dentro do meu statement, agora eu deixo no ar a seguinte pergunta. Vocês acham que milhares de pessoas de verde e amarelo iriam parar as ruas por vários dias, enfrentando o sol e a chuva, acampados em frente aos quartéis com um pedido de socorro, se não tivessem certeza que seu candidato foi eleito? Eu não posso, infelizmente, falar sobre muito esse assunto. É um assunto espinhoso. Agora eu acho que vocês devem refletir sobre os últimos acontecimentos. Recebi muitos ataques da previsão, sim. Mas não ataques. Ah, você errou. Os ataques foram e agora, Rodrigo? Como que fica? É o que eu vi. Milhares. E agora, Rodrigo? Como que fica o nosso Brasil? Pessoas preocupadas com o caminho. E agora? Então não foram ataques de erro. Eu não errei a minha previsão. Ok? Então está bem claro. Então, eu peço que vocês refletam. E entrando no quesito aí do Jair Bolsonaro, eu vou falar para vocês também com total exclusividade. Caso nada aconteça fora das quatro linhas da Constituição, o futuro do Bolsonaro, que a gente já sabe, vai ser o chefe de honra do PL. E uma coisa muito interessante que eu até nas minhas intuições, eu até deixei isso aqui para falar para vocês. Que eu tive essa intuição de madrugada. O Bolsonaro vai se firmar como oposição ao governo do Lula, né? Do presidente Lula. e ele vai começar um novo capítulo na história como nunca visto. A direita criou raízes profundas no Brasil. Nunca houve isso. Nunca na história houve isso. E isso vai perdurar por um bom tempo. Isso não acaba. Né? Isso não acaba. Então, o Bolsonaro sai dessa eleição com 58, 59 milhões de votos altamente fortalecido. E já entrando nas previsões do Jair Bolsonaro, eu te falo que a tendência é ele fazer uma oposição ferrenha ao governo do PT. caso nada aconteça com ele. Porque há previsões de atentados, há previsões vão tentar tirar ele do jogo, vão tentar torná-lo inelegível, vão tentar matá-lo. Tá? Tudo isso vai acontecer a partir de janeiro, podendo ocorrer a qualquer momento. Muitas pessoas também não entendem o porquê do silêncio do presidente. Mas a questão é que a partir do 1º de janeiro, ele vai deixar de ter a imunidade parlamentar. Essa imunidade parlamentar, por ele ser chefe do executivo, o blinda dessas acusações infundadas. ele vai ter que enfrentar muita coisa. Por isso, ele permanece dentro das quatro linhas da Constituição. Coisa que não poderia ser diferente. Diversas entrevistas minhas, diversas previsões, você mesmo me perguntou, muita gente durante o mandato dele falaram de impeachment, eu falei não, ele vai até o final. falaram que ele tentaria algum tipo de intervenção, eu falei não, não vai acontecer. Falaram que ele faria mil coisas, não, ele não fez, não, ele não vai fazer. Então, mantenha calma, porque Jair Bolsonaro joga nas quatro linhas da Constituição. Por isso, ele permanece dentro desses limites. Ele não pode falar nada, senão tudo vai se voltar contra ele. Mas, com certeza, eu sou prova viva disso, conversei com ele, não é novidade, já que veio tudo à tona. ele entrega um Brasil muito melhor do que ele recebeu de governos anteriores que quebraram o Brasil. Inflação controlada, emprego e crescimento. Lembrando que passamos por uma pandemia que quase ceifou a humanidade. Voltando ao quadro das eleições, tudo o que aconteceu, eu previ, eu falei. Eu falei na época que o vice do Bolsonaro na chapa seria outro, foi outro, foi o Braga Neto, Mourão foi eleito, via o Moro saindo candidato, mas eu falei se ele sair candidato a presidente, ele não ganha, ele ganhou senador. E por aí vai, foi muita coisa, eu não gosto de ficar me apegando ao que eu acertei, que parece que é uma autopromoção, mas é real, está tudo gravado, documentado. No mais, o que eu posso falar com total tranquilidade é que o Bolsonaro é íntegro e patriota. Não adianta acharem que ele vai fazer qualquer coisa, porque ele não vai fazer. o que tem para ele fora essa fase negativa, eu previ numa última live problemas de saúde, já está acontecendo, ele está afastado porque ele não está bem de saúde. Eu previ muita coisa que eu nem lembro, mas ele vai voltar extremamente fortalecido e se ele quiser, ele volta à presidência. de forma democrática em 2026. Bom, amigos, deixe a opinião de vocês nos comentários, deixe like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, forte abraço e até a próxima. Você conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube, o canal dele está aqui na descrição. O contato do vidente está aparecendo aí na tela para você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira, é conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.